Fala galera, tudo bom? Hoje nós estamos aqui na Onodera, ao lado da Elaine, a franqueada da Onodera aqui na nossa cidade E nós vamos estar falando sobre uma coisa que preocupa todo mundo, que como eu já está com alguma idade Que são as marcas de expressão que vão surgindo no rosto Então estamos falando hoje de estética facial Uma maquininha fantástica que se chama criofrequência Que estimula o colágeno do rosto Elaine, como é que funciona exatamente esse tratamento? Bem, esse é um tratamento inovador, ele é uma inovação da radiofrequência Então como é que funciona? A radiofrequência, de qualquer forma, ela estimula a produção de colágeno e elastina A criofrequência, ela vem com uma evolução Porque a ponteira dela congela a menos 10 graus Então esse choque térmico que ocorre na ponteira Porque a parte interna chega a 60 graus E a externa ser menos 10 graus Estimula, dá um choque imenso de produção de colágeno e elastina Então você tem uma produção absurda de colágeno nessa região Então você traz diminuindo as linhas de expressão Melhorando o vício da pele, esticando aquela pele que já está um pouco mais caída Melhorando aquelas linhas de expressões E sendo uma alternativa sim, tanto para alguns procedimentos cirúrgicos Como auxiliar nesse procedimento Porque você prepara essa pele Você faz com que a sua pele reaja E não você estique ela por uma fricção, por uma pressão Bem interessante Mas mais interessante você vai ver agora o resultado Eu vou ser de modelo aqui Vocês vão acompanhar todo esse processo Vou inclusive pegar meu rosto no antes e depois Vamos dar uma paradinha no meio Para você ver a diferença de um lado para o outro E o final Para que você veja realmente o quanto inovador E a qualidade que o tratamento desse dá no seu rosto Então acompanha aí com a gente o passo a passo Então Elanine, e aí? O que foi o primeiro passo? O que nós estamos fazendo agora? Então o primeiro passo que a gente faz Primeiro é limpar a pele Então foi feito um demaquilante primeiro Para retirar toda a oleosidade, resíduo de maquiagem Porque como eu te falei Na parte interna da tua pele vai chegar a 60 graus positivos E na parte externa agora você está sentindo uma sensação de gelado, certo? Você não vai sentir nada aquecendo Você vai sentir um repuxado Quando der um tempo você vai sentir um repuxado Que você não aguenta mais E isso que é o choque térmico que eu te falei Então no momento ela passou só uma glicerina para deslizar essa ponteira E é feito um movimento circular E isso faz aquele efeito lift imediato que todo mundo gosta Que a gente vai ver depois no seu antes e depois O interessante de falar, Marcelo, é que a radiofrequência Ela continua estimulando o colágeno E a elastina durante 21 dias, tá? Então, por exemplo, o protocolo que nós fazemos Para rejuvenescimento facial Esse aparelho é só utilizado de 15 em 15 dias Porque se a gente usa antes A gente acaba matando as células de crescimento Então eu faço hoje o tratamento Mas o processo continua ativo durante mais 20 dias? Exatamente Ele continua, as suas células continuam sendo estimuladas Durante 21 dias Você percebe, Marcelo, que assim A gente fica um tempo no mesmo A gente chama de quadrante No mesmo pedacinho que a gente está passando, tá? Então assim, a gente fica de 2 a 4 minutos por espacinho Então na Onodera, a gente viu que esse aparelho Quando fica de 2 a 4 minutos no mesmo local O resultado é esplêndido A gente vai mostrar depois umas fotos De uns antes e depois para vocês De alguns pacientes que foram feitos o teste Antes do aparelho entrar para a rede Todos os aparelhos para entrarem para a Onodera Ou independente de protocolo Se for aparelho, se for creme Eles ficam em teste dentro da Onodera Para ver se realmente funcionam Então na hora de escolher esse equipamento Que dá, que se adquiriu frequência Ele fez pelo mesmo processo Depois eu te apresento a revista científica Tá? Isso vai ficar um pouquinho vermelho agora Depois você vai ver, mas é normal, tá? Mas essa vermelhidão passa com algumas horas Você pode voltar às suas atividades normais do dia Sem problema nenhum Então é interessante reforçar isso A franquia da Onodera Não permite que nada entre nela Sem antes ser cientificamente testado E aprovado por eles Sim, com certeza Porque na verdade nós estamos no mercado há 36 anos Então tudo tem um nome Tudo tem um estudo antes de entrar Porque você não pode correr o risco De colocar uma coisa que não funciona E isso vai fazer com que acontece Você faz uma destruição, digamos, em cadeia Porque são várias franquias no país Então você não pode colocar o franqueado E nem muito menos o cliente em risco Então tudo é feito Então assim, tem tratamento que tem contraindicação? Também temos Por exemplo, uma pessoa que usa aquele medicamento pra acne O Halkutan, né? Que é muito utilizado É contraindicado fazer a criofrequência Aí você me pergunta Elana, mas por quê? Porque o Halkutan ele resseca demais a pele Consequentemente A radiofrequência ela precisa de água pra propagar Porque a pele tem que estar hidratada Quando a pele tá muito desidratada Você não vai ter um resultado Legal Então tudo isso é através de um estudo Apesar da criofrequência Um dado interessante Quando a pessoa tem aquelas acnes ativas Aqueles montes de espinhas mesmo no rosto A gente também faz ela O tratamento com a criofrequência Pra matar essas acnes ativas Ela acaba com as acnes ativas Também Nós temos resultados muito bons Só que ao invés de usar a glicerina A gente usa um outro gel condutor E aí depois a gente utiliza O microagulhamento associado Então a criofrequência Ela vem com um leque de opções A gente pode associar microagulhamento Pode associar outros tratamentos faciais Pra potencializar o resultado mais rápido Então tudo depende de uma avaliação do cliente Quando o cliente procura a nossa clínica A gente faz uma avaliação Ela é totalmente gratuita E a gente tenta entender do cliente O que ele deseja Então esse aparelho Ele me permite mais Do que apenas fazer tratamento De linhas de expressão Então eu posso trabalhar Em cima de acne E outros tratamentos Sim Na parte facial A criofrequência nós utilizamos Pra tratamento de acne ativa Nós utilizamos Junto com microagulhamento Pra cicatrizes de acne profundas Ou só ele pra cicatrizes de acne profunda também E pra rejuvenescimento Linhas de expressões Estimulo de produção de colágeno Flacidez de pele Aquela pele caída Ruga E na parte corporal Nós utilizamos Tanto pra flacidez Gordura localizada E celulite Quando vocês passam por uma avaliação E a gente determina esse tratamento Nós também desenvolvemos um protocolo pra você Por exemplo Na criofrequência Nós temos vários estágios dela De temperatura De profundidade Então nós temos que mensurar A profundidade da tua pele Pra saber Se usa o grau 1 Grau 2 Grau 3 Tudo isso da segurança Não importa só o aparelho ser muito bom Mas quem está desenvolvendo a técnica Tem que ser melhor ainda Porque a pessoa tem que entender o aparelho A pessoa tem que saber manusear o aparelho E saber fazê-lo com excelência Se não Você tem um excelente aparelho Mas a pessoa não sabe utilizar Acaba não tendo excelentes resultados também Eu sempre falo Um aparelho muito bom Na mão de quem não sabe mexer Também não vai ter um resultado legal É sempre uma combinação De aparelho De tecnologia Com a experiência do profissional Nós fazemos um acompanhamento Nós acompanhamos Desde a primeira vez que o cliente chega Na metade do tratamento E no final do tratamento Desde foto Medidas Sempre perguntando para o cliente Se ele está satisfeito Com o que está sendo feito E se é necessário A gente troca sim o protocolo Para o cliente Para a gente o mais importante É que as pessoas saiam daqui felizes Elayne Uma coisa que eu percebi É que a área estética De uma certa forma Evoluiu bastante Então eu sou do tempo Só que se fazia limpeza de pele E era o que tinha Qual a diferença desse aparelho Para aqueles aparelhos mais antigos Que a gente tinha que fazer Essas mesmas propostas Então A criofrequência Ela é uma evolução da radiofrequência A radiofrequência Ela também estimula A produção de colágeno Uma boa radiofrequência Ela consegue chegar a 42 graus Na pele do cliente A gente usa um termômetro Na pele mesmo Enquanto a gente está realizando O procedimento Nós temos aqui A radiofrequência Do Power Shape Plataform Que é o carro-chefe Da Anodera O que acontece? Só que eu não consigo Chegar a mais do que 42 graus Por quê? Porque a ponteira dela Também aquece Consequentemente Você sente esse calor Na sua superfície da pele Então sensação de queimadura Então você não consegue Ultrapassar essa temperatura Como estudos percebeu-se Que a radiofrequência Acima de 60 graus Ela consegue Além de estimular A produção de colágeno Ela consegue Trabalhar a parte de gordura Destruição Fazer a lipólise Que é a quebra Das moléculas de gordura Então pensou-se Em como chegar A essa temperatura Sem queimar a superfície da pele Então se desenvolveu o quê? A ponteira congelada Então a ponteira Da criofrequência Ela chega a menos 10 graus Tá? E consequentemente A parte interna A 60 graus positivos Então por isso Que a gente não usa O termômetro No caso Na utilização Da criofrequência Tá? Porque você Que é o nosso termômetro Você que fala Que nem agora Deu Você sente tipo Um repuxado Tá? Então ele faz um choque Na pele Agora a gente tá passando Por exemplo Só a partezinha gelada Você não escuta mais Aquele barulhinho Né? A primeira resultado Que você vai ter hoje É um pouco sutil Na primeira sessão Porque é a primeira sessão Que você faz Como eu te falei Isso é um tratamento Tá? Então você tá tratando A sua pele Você tá fazendo Com que a sua pele Reaja Que ela produza Colágeno e elastina Pra ela ter firmeza E não uma máscara Que às vezes a gente passa E só tem aquele efeito Lift imediato O efeito famoso O efeito cinderela Ai foi lá Foi lá Fez Teve aquele efeito cinderela Congelou a pele Melhorou Não Você tá fazendo um tratamento Você tá estimulando a tua pele É como você vai na academia Você trabalha Você não vai na academia No primeiro dia E vê o crescimento muscular Você vê isso depois de um tempo Trabalhando todos os dias A Crio Frequência Os tratamentos hoje Atual Eles trabalham com isso Você não vê o resultado Gritante Na hora que você faz o procedimento Mas com o passar dos dias Você começa a ver Um resultado permanente Por quê? Porque você tá fazendo com que o seu organismo reaja E aí galera, gostaram? Se vocês puderam acompanhar o passo a passo Ver o resultado do antes e depois Claro que essa é a nossa primeira sessão Vou mais pra frente Mostrar outras sessões Pra que vocês possam realmente Acompanhar todas as mudanças Estávamos conversando com a Elaine E ela estava me falando o seguinte Nós moramos na terra do sol E o sol, infelizmente, nesse ponto Maltrata muito a pele Então, esses tratamentos São essenciais Pra que a gente possa ter um envelhecimento Com saúde na pele E qualidade, né? Eu sempre falo isso Porque acontece Nós fazemos esses tratamentos E preparamos a pele Como eu te falei Por exemplo Você tem indicação com preenchimento Nós temos dois médicos Que atendam conosco aqui Dermatologista Tem Mas a desidratação da nossa pele É muito grande Aqui na nossa região Por conta do sol O sol, você pode ver A nossa pele tem um poro mais dilatado Na região do calor E, consequentemente, ela libera mais óleo E libera mais água Ela absorve os produtos mais rápido Então, ela desidrata e hidrata mais rápido Então, quando você faz uns tratamentos estéticos Você vai mantendo a sua pele sempre hidratada Vistosa E estimulando essa produção de colágeno E tratando a sua pele Aos poucos Então, nós temos diversos tratamentos Que vão fazendo esse tratamento Desde diminuição de poros Dos poros Desde hidratação Até preparar uma pele Para um butox Para um preenchimento Para um MD-code Para um fio de silhuete Que todos esses tratamentos médicos Que nós trabalhamos também aqui na clínica Gente, é muita coisa legal Vem aqui, conheça Bata um papo com a Elaine Veja Faça uma avaliação Porque, assim Se eu for falar disso A gente vai passar o dia todo Mas eu vou trazer outras matérias Vou apresentar outras coisas Bem legais para vocês Porque eu também estou encantado Com esse mundo da estética Né? Então, entre nas nossas redes sociais Né? Facebook Instagram WhatsApp Adorei Semana passada A gente pediu A participação de vocês Para alguns quadros Que nós vamos fazer de corte na frente Continue participando Se você quiser participar Mande no WhatsApp Uma foto de frente Para que eu possa ver O formato do seu rosto Uma foto E duas fotos de lado E de costa do cabelo Estou esperando a participação de vocês Obrigado E até a próxima Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho